Ele nasceu em Fortaleza em 1967, quando criança passou a gostar de música, ouvindo rádio e assistindo TV, programas como Flávio Cavalcante, Luiz Vieira e outros. Cresceu no meio da música, participou de programas de calouros, fez diversas atividades em outras áreas. Para contar essa história, hoje aqui no Tá Na Rede, Tá Na Mídia, eu tenho imenso prazer de receber Ulisses Gaspar. É assim que eu abro o programa quase toda vida, né? É bonito. Eu sempre te acompanho, né? Eu acho interessante a maneira que você interage, o convidado. A última que eu vi agora, né? Zezé Mota. Zezé Mota. Muito bem. Foi muito, muito bem recebido. Você foi ao Rio, né? Eu gravei 40 programas agora no Rio de Janeiro, né? Então eu tenho um grade de programa gravado até 2014. Aí 2014, se Deus quiser, eu irei ao Rio e São Paulo pra gravar novamente lá. Fui muito bem recebido na casa de todos eles. Gravei com a Leila Pinheiro na casa dela, gravei com a Isabela Taviani, gravei com a Melinha, gravei com a Zezé Mota. Zezé Mota. O seu sorriso e liberdade da areia preta do arco-íris, cor de sangue, 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 o beijo meu. Vem com o helado decorado, cor de rosa. O sonho seu. Vem dos lugares mais distantes, terra dos gigantes, super homens, super moscas, super carioca, super ex, super ex. Deixa por informar, é melhor não ser. Não tem mais perigo, digo já não ser. Ela está com medo, sonho só não ser. O sol não adivinha. Baby, é magrelinha, mas o sol não adivinha Baby, é magrelinha Do coração do Brasil Do coração do Brasil No coração, no coração, no coração do Brasil Beijo Coração, no coração, no coração do Brasil, baby, é magrelinha No coração, no coração do Brasil No violão era o? O Zepa. O Zepa é o grande violonista, produtor de dois ou três CDs do Jorge Vercilo, parceiro do Jorge Vercilo. Toca demais, né? O Zepa é demais, muito bom, por sinal. Tem uma coisa interessante, eu já disse isso, eu quando estou gravando o meu programa, Biola, Toda vida, tanto faz eu estar gravando com um cantor local ou com um cantor nacional, Eu me emociono, quando eles estão cantando ali, eu me emociono, e eu acho que a coisa Fica legal, porque quando eu sinto essa emoção, eu digo sempre, no dia que eu parar, no dia que eu gravar o meu programa e não sentir mais essa emoção, eu paro de gravar, porque eu acho que aí eu não corro atrás da perfeição, da busca, porque a coisa só acontece quando ela é feita com amor, sabe? Eu acho que a coisa é feita com amor, mas deixa eu te falar uma coisa, a gente parou aqui, eu te dizendo que... Sobre o Ney Mato Grosso, né? Ney Mato Grosso. Rapaz, o Ney Mato Grosso, segunda estrela que eu fui gravar, e aí a gravação foi no Marinha, o Ney mandou logo dizer, ah, eu dou cinco minutos de entrevista, no máximo, pra todas as TVs, se tinha três ou quatro TVs lá, aí a produtora foi, conversou com ele, disse, não, mas o programa aqui é um pouco diferente e tal, não sei o que, e nossa, tudo bem. Quando ele chegou, que ele viu que não tinha só uma câmera ali filmando e que tinha um cenário toda, um cenário de dez, doze pessoas, com uma iluminação bacana, com um trevão, com cinco, seis câmeras, aí ele já, e ele sentou todo travado, né? Ele sentou todo travado e eu digo, aí eu fiz a primeira pergunta a ele, ele me deu logo uma lapada, porque eu disse, eu perguntei assim, Ney, como foi, eu não me lembro agora. Alguma coisa relacionada à época dos Seixas Molhares? Não, não, não. Coisa bem atual. Era, era, o disco dele se chamava, ô rapaz, eu tô com nome na boca aqui, eu perguntei sobre o disco dele, e aí ele, eu perguntei, você se considera um cara, eu não me lembro se era, era, peraí, o nome do disco, meu Deus, eu não tenho na memória agora, e aí ele disse, olha, eu já falei, que o, não tem nada a ver com o público, que eu falei e tal, e me deu uma lapada. Aí eu fiquei meio, né, eu digo, vou já destravá-lo aqui, aí eu usei, fui na vaidade dele. Eu disse, Ney, você abriu aqui, nós abrimos o programa com a música O Tempo Não Para, do Cazuza, porque o programa foi aberto com a música, né, eu não tenho nada pra comemorar o dia, sandininha, vanibá, eu digo, você abriu com o tempo não para, mas parece que o tempo não parou pras outras pessoas, pra você parou, você tá novinho, né, ele sofrutou, realmente, porque não dizer que eu tenho 67 anos, na época ele já tá com 70, né, 71, mas eu me cuido, eu me cuido e tal, não sei o que, aí eu fui e comecei a dar na vaidade dele, daqui a pouco ele se soltou, e o papo rolou e fluiu muito bem. Já virou, já aquele papo mais amizade, né? Eu fui massageando o ego dele, fui no pessoal dele, e aí foi uma coisa que eu improvisei também, que eu fui vendo, eu fui descobrindo essas coisas, né, a gente vai aprendendo, cada gravação, você vai aprendendo uma coisa nova. Eu descobri que massagear o ego do entrevistado, né, desculpa, o ego do entrevistado tinha sido uma coisa boa. E assim, em alguma entrevista, teve algum outro entrevistado que mudou o contexto do programa, porque o Nele já chegou, causando aquela impressão em você, praticamente, desmontou, vamos dizer assim, né? Não, não, na realidade, Biola, o programa se chama História da Música, eu nunca perguntei nada de íntimo da vida dos artistas, porque não me interessa, me interessa a trajetória na música. E eu procuro buscar no site do cara, na história dele, nas reportagens, nas matérias, em tudo que eu tenho para pesquisar em livro, eu leio muito livro sobre música, eu já li o Vale Tudo, do Nelson Mota, estou lendo pela segunda vez Os Noites Tropicais, Eu Não Sou Cachorro ou Não, do Paulo César de Araújo, então eu estou sempre lendo e pesquisando essas histórias todas, e eu procuro manter um roteiro da vida profissional do cara, então o cara não tem muito o que fugir. Com certeza. Me perguntaram assim, tu perguntou o Ney, me mandaram, me falaram, me sugeriram, pergunto o Ney quem foi o grande amor da vida dele, que foi o Cazuza, eu digo que não tenho nada a ver, aí perguntei, da minha maneira profissionalmente, o que representou o poeta Cazuza na sua vida artística? Eu disse que o Cazuza foi tudo, o Cazuza foi o cara que aí conta toda a história dele, a relação do Cazuza em relação à música, mas jamais interessa para mim a vida íntima, por exemplo, a Ângela Rorô, quando eu estava entrevistando a Ângela Rorô, a Ângela quis contar uma história, quis não, ela contou uma história de uma briga que ela teve com a Zizi Posse, que foi companheira dela, né, viveu matrimonialmente com ela, e ela contou, mas ela contou porque ela quis, eu não forcei, nem espichei, nem quis, mas como ficou tão naturalmente contada a história dela, eu não mandei cortar na edição, eu mandei colocar, tá entendendo? Mas eu não pergunto nada sobre a vida pessoal, eu pergunto só mesmo. O contexto da entrevista, da música, teve uma parte da sua vida que você também trabalhou com aviação, né, gostou dessa parte da aviação, foi uma das paixões também? Outra paixão, eu sou piloto comercial, ainda sou piloto, porque eu ainda sou habilitado, não estou mais voando, estou afastado já há alguns anos da aviação, mas era uma paixão de criança, todo menino gosta de avião, né, e eu nutri essa paixão também, aos 15 anos eu entrei para o aeroclubo, para a escola de aviação, aos 17 anos, antes de ter carteira de motorista eu já tinha brevê de piloto, e aí depois fui para o Rio de Janeiro, me aperfeiçoei, fiz piloto comercial, multi-instrumento, voei como piloto aqui durante oito anos no grupo Hernani Viano, um avião executivo, fui instrutor da escola de pilotagens aqui, voei em algumas empresas de táxi aéreo aqui, hoje a minha turma está toda voando na TAM, na Gol, são todos os comandantes de Boeing, de Air Base, e eu saí porque apesar de ter uma paixão muito grande, eu tinha uma paixão também que me movia pelos negócios, que eu hoje tenho os meus negócios, e a aviação apesar de ser uma profissão muito bacana, que tem uma rentabilidade boa em relação a outras profissões, me furtaria um pouco a qualidade de vida, porque você viaja muito, pode estar sempre fora e eu sou muito família, eu gosto muito de estar perto dos meus filhos, naquela época eu só tinha um filho, né, que eu fui pai muito novo, mas eu já sentia a necessidade de estar perto da minha família, eu já tinha essa tendência de estar perto, então a aviação com certeza me tiraria esse prazer maior pessoal de estar com os meus. Então quer dizer que hoje basicamente, só voltar a dar o programa, né, na TV, cuidando de... É, eu tenho uma construtora, né, eu trabalho, eu tenho uma construtora há 22 anos, a gente faz muitas obras, faz algumas obras nossas, casas, principalmente hoje pro programa Minha Casa Minha Vida, e faço, e faço obras pro sistema FIEC, SESI, SENAI, faço pro governo do estado, pra Infraero, Petrobras, trabalhando pra algumas empresas, né, públicas. E algumas empresas privadas também. Daqui a pouco você vai ficar sabendo um pouco mais sobre essa história. TV Metrópole, canal 26, essa é a sua TV com atitude.